Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo começando aqui no canal e hoje o vídeo vai ser muito especial porque eu vou me inspirar em uma make de uma de vocês. Eu pedi lá no meu Instagram pra vocês me mandarem makes que vocês tenham feito, né, na automaquiagem. Eu recebi também muitas fotos de maquiadores que mandaram, tipo, makes que eles tinham feito em modelos, clientes e tudo mais. E eu tive a ideia também de trazer essa versão, né, mas maquiando também outras pessoas. Mas no vídeo de hoje eu vou me inspirar numa make que você fez. Exatamente isso, gente. Eu recebi muitas fotos. Eu vou deixar umas assim, ó, pipocando aqui na tela pra vocês. Recebi muitas, mas muitas, muitas, muitas fotos mesmo. Eu fico muito, muito agradecida. E eu escolhi uma dessas fotos pra reproduzir a make aqui com vocês hoje usando só produtos da Ruby Rose. Uhul! E sim, gente, me desculpem por essa voz de tacuara rachada, mas, como vocês sabem, eu estou doente. Tô numa gripe muito forte, gente. E hoje minha voz tá até muito boa, porque antes tava parecendo a Aracy da Top Term, né? Ninguém merece. E antes de começar essa maquiagem, não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal se tu não for inscrito. E, gente, se vocês gostarem e derem bastante joinha, se vocês gostarem dessa ideia, eu posso trazer também outras inspirações. E me inspirar em outras maquiagens de vocês, trazer esse quadro mais vezes aqui pro canal, tá certo? Então, vamos começar! Já estou com a minha sobrancelha feita. Eu usei uma sombrinha aqui, ó, da paleta Desiree Tender Eyes. Dessa paleta aqui, ó, eu usei essa sombra mais marrom, acinzentada. Eu gosto dessa praticidade, sabe? De a gente usar os produtos que a gente tem à mão, não precisar ter um produto específico pra qualquer coisa. Mas, enfim, você tá com aquela paletinha ali, ó, você já usa pra fazer a sua sobrancelha e tá tudo mara. E pra preparar aqui, ó, a minha pálpebra, eu usei o corretivo dessa paleta aqui, ó, também da Ruby Rose, que é a Lovely. E vamos à maquiagem que eu vou me inspirar. Recebi várias fotos, como eu já falei pra vocês, fico muito feliz mesmo. E eu escolhi aqui, ó, a foto da Roberta Camila. Rô, muito obrigada por me enviar a sua foto. Eu vou deixar ela, essa foto aí pra vocês, grande, pra vocês verem. E olhando aqui a maquiagem dela, eu vejo que tem um smoke, um esfumado, né, em tons de marrom escuro e quase preto. Às vezes pode ter ser preto, gente, mas pela foto, às vezes dá muito contraste aqui, né? No meu celular eu tô vendo um quase preto, tá? Com um esfumadinho mais vinho nas bordinhas. Então vamos seguir a inspiração da Roberta Camila. Vamos lá, gente. Eu vou começar meu esfumado usando esse tonzinho aqui, ó, de vinho, da paleta Desiree Eye. Eu pego meu pincelzinho de esfumar, vou depositando aqui, ó, em toda a pálpebra. Como que eu vou fazer um smoke? Eu vou depositar em toda a pálpebra mesmo, porque eu quero essa coloração em toda a pálpebra. E com o mesmo pincelzinho, eu vou fazendo movimentos de esfumar nas bordinhas, pra gente começar a criar esse esfumado e não deixar nada marcadinho, tá? Eu vou fazer um esfumado mais amendoado, um pouquinho levemente puxado, porque eu tô vendo que o dela tá puxadinho, assim, no canto externo, tá? Então eu vou... não vai ser amendoado não, falei besteira, vai ser mais alongadinho, ó. Daí aqui no finalzinho eu dou uma puxadinha de leve pra arrastar essa sombra pra fora e pra criar esse efeito alongado, sem deixar nada marcado, tá? Gente, eu adorei esse tom. E eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá, né, gente? Deposita em toda a pálpebra, vai pegando o produto, depositando pra sombra ficar bem intensa. Daí depois que você atingir o tom que você deseja, daí sim você começa o esfumado, tá? Como eu não sei se é um olho preto ou um olho marrom escuro, eu vou fazer uma mistura dos dois, tá? Com o lapisinho preto da Ruby Rose, eu vou criar uma base rente aos meus cílios, enfim... É, rente aos meus cílios mesmo. E daí com essa base eu vou esfumar pra criar uma intensidade e depois a gente sela com uma sombra marrom escura, ó. Eu vou passando esse lápis, ele é bem cremosinho, ó. Rente aos meus cílios, ó, como se fosse um delineado, mas bem tortão, sabe? Só mesmo pra preencher essa base. E agora com o pincelzinho de esfumar, eu venho, ó, dando batidinhas, esfumando esse lápis preto pra ele não ficar marcado e criar uma base pro nosso esfumado, uma base mais escura. E não tem segredo, gente, como ele é um lápis mais cremoso, ele esfuma super bem, ó. É só ir dando batidinhas nas bordinhas que ele vai esfumando. Tá vendo que não precisa ter medo, gente? A gente só indo ali, ó, dando batidinhas nas bordinhas que ele esfuma e vai ficando com um efeito bem bonito. E eu sempre gosto de voltar com o lapizinho, com o lapizinho não, com o pincelzinho anterior, ó, e dar uma esfumadinha nas bordinhas só pra gente enchiar qualquer tipo de marcação, tá? Ainda a gente vai vir com outro produto aqui por cima pra deixar ele mais intenso e tudo mais, mas olha só como já fica, já dá um efeito esfumado bem bonito. A primeira sombra que a gente usou foi esse daqui. Agora a gente vai usar essa daqui, esse marrom mais intenso, tá? E com ele eu vou pegar um pincelzinho de esfumar, eu vou, ó, aplicando aqui na minha bordinha do preto, com a mão bem levinha, e esfumando com a mão sempre bem leve, gente, porque isso vai fazer com que não fique aquela marcação, sabe? A gente vai voltar com o pincel anterior pra dar os acabamentos, mas essa etapa aqui, ó, vai evitar com que fique aquele preto marcado, sabe? E como eu sempre digo, volta com o pincelzinho anterior, vai dando com a mão bem levinha, esfumando, fazendo movimentos de vai e vem. E agora eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá, então recapitulando. Eu pego um pouquinho do marrom, encaixo aqui, ó, na bordinha, com a mão bem leve do preto, e vou trabalhando desse esfumado, com a mão bem levinha, gente. Quanto mais leve a mão, mais bonito fica o esfumado. Você praticamente nem encosta o pincel, não, você encosta, né? Mas assim, deu pra entender, é leveza. Que daí você vai trabalhando aqui na bordinha, pra tirar as marcações, arrasta aqui um pouquinho pra fora, e sempre volto com o meu pincelzinho da sombra anterior, ó, pra dar um acabamento, pra deixar aquele esfumado bem bonitinho. Ó, eu abaixei bem a luz pra vocês verem, porque eu tô achando que, não sei porquê, aqui pra mim tá tão escuro, mas na câmera parece que tá bem clarinho, sabe? E aqui pra mim tá, tipo, preto, praticamente preto. E na câmera fica bem clarinho. Então eu abaixei bem a iluminação pra vocês conseguirem ver o esfumado e a intensidade da cor, tá? Então a parte de cima, gente, tá praticamente pronta. Agora eu vou voltar com o lapizinho da Ruby Rose, que esse lápis, gente, inclusive dá pra ser usado profissionalmente. Ele é incrível, eu gosto demais dele. Eu vou aplicar, ó, rente a minha linha d'água, borrando bem, ó. E eu dou essa boa borrada, porque aqui embaixo vai ficar mais intenso mesmo, ó. Eu vou ver com um pincelzinho esfumando. Ai, eu até esqueci. Ai, gente, eu esqueci de ver a minha inspiração. Ai, o dela não tá. Peraí que eu vou ter que tirar. Eu bem ando esquecendo, né, de olhar a inspiração. O dela aqui embaixo tá bem mais clarinho, assim. Não tá tão marcante. É mais aqui no canto externo. Então eu vou fazer a minha pele primeiro com vocês. Eu vou usar o primer da Ruby Rose, que é o Estude Perfect, que eu adoro esse primer. E eu aplico ele principalmente, assim, ó, aqui na região do nariz, que é onde eu tenho mais poros abertos, tá? Abertos. E agora eu venho com a minha base natural look best 2, que é a nova da Ruby Rose. Eu já fiz resenha do que é dela pra vocês. Vou deixar linkado aqui. E eu vou aplicar ela, ó. Vou aplicar ela por todo o rosto. Sem mistério, gente. Eu gosto da esponjinha, mas você pode aplicar com o pincel também. Já neutralizei aqui a minha olheira. E nessa paletinha, gente, também tem a parte de contorno cremoso, tá? Pra quem quiser fazer o contorno cremoso. Inclusive, eu fiz uma pele super resistente ao calor, pra pular carnaval na época e tal, mas é resistente ao calor. Vou deixar linkado aqui pra vocês. Essa paleta aqui, ó, tem a parte de contorno cremoso aqui, ó. A contorno cremoso também, tá? Tem a parte de iluminação cremosa, contorno cremoso e a parte em pó. Eu vou pegar com a minha esponjinha esse pó aqui, ó, esses dois, pra selar abaixo aqui da minha olheira, dando batidinhas, mas sem excesso, tá? E eu vou selar também todo o rosto. Principalmente aqui assim, ó. Com o pó mais clarinho. E com essa esponjinha umedecida. Quando a esponjinha tá umedecida, pra selar com o pó, ela não deixa aí muito excesso de pó na pele, sabe? Eu gosto bastante, de vez em quando, de usar essa técnica da esponjinha molhada com pó. Ai, gente, eu tô muito anto. Eu esqueci de apertar o play pra gravar. Inclusive, eu vi que não gravou também, que eu fiz a correção da minha olheira usando esse corretivo aqui, ó. Da paletinha Perfect... Da paletinha Lovely, tá? Eu usei ele, e daí depois vocês viram aí. Agora, pra contorno, eu gosto muito de fazer essa misturinha, tanto dos tons mais frios da paleta, quanto dos tons mais quentes dessa paleta aqui, Perfect Shading. Que ela foi, inclusive, pros meus favoritos. Daí eu venho e faço a parte de contorno mesmo. E olha só como ele dá uma afinada no rosto, né, gente? É impressionante. Contorno é vida. Eu amo. Daí podia até afinar a barriga, a bunda, né? Não ia ser mal, não. Pra blush, eu não tô vendo nenhum tipo de blush, assim, muito marcado na minha inspiração. É mais um mais naturalzinho mesmo, tá? Então eu vou escolher, ó, deixa eu ver. Essas paletinhas, assim, eu adoro, que são várias opções de blushes. E tem iluminador também. Eu vou escolher essa Peach Tick aqui, ó, que é um blush mais salmãozinho, tá vendo? Porque daí vai ficar mais neutro, não vai ficar tão presente, porque na minha inspiração não tá muito presente o blush, não. Mas como eu gosto de um contorninho, de um blush, né, a pessoa vai o quê? Vai se inspirar, mas também vai colocar o toquezinho dela, né? De iluminador, eu também não consegui enxergar muita presença de iluminador super pá aqui na foto, mas também tem a questão do ângulo da foto e da iluminação, né? Vou colocar um pouquinho desse iluminador aqui, ó, da paletinha, que é a Perfect Shading, desse iluminador mais bronze. Ó, vou colocar um pouquinho aqui assim, mas também não vou exagerar muito. Gente, olha que lindo esse iluminador. E agora sim, vamos terminar a parte de baixo dos olhos. Ela tá com o esfumadinho mais aqui no canto externo, não tão no canto interno. Então eu vou vir com o lápis preto, aqui, ó, da Ruby, no canto externo, até mais ou menos a metade do olho. E com o pincelzinho da Ruby também, que esse daqui é o E21, eu vou dar uma leve esfumadinha aqui, ó, nesse canto externo. E pra dar um acabamento, eu vou pegar o mesmo tom que a gente usou, na parte de cima, e dando uma esfumadinha aqui, ó, pra dar aquele acabamentinho e aquele tom sobre tom do esfumado, sabe? Ó. Mas perceba que eu não tô indo até o meu canto interno, tá? Porque a nossa inspiração não vai e a gente também não vai. E estamos quase prontas, olha só, eu acho que tá ficando bem parecido, né? O que vocês acham? Lógico, cada formato de olho é um, né? Agora vamos pras máscaras de cílios. Como vocês sabem, eu tô de alongamento, né, de volume russo, bem poderosa. Mas temos quatro opções de máscaras de cílios da Ruby Rose. Eu vou usar essa daqui, ó, gente, que eu amo, que é a verdinha. Essa verdinha aqui, ó. Eu sempre confundo entre essas duas, que são as que eu mais uso, sabe? A verdinha, ela tem um aplicador bem pequenininho. Olha só o tamanho do aplicador dela. E ele é ótimo, principalmente pra aplicar aqui embaixo, pra quem tem cílios menores, tal, que tem dificuldade de usar máscara. Então, ó, nesse momento, você capricha na máscara de cílios ou põe uns cílios postiços e não esquece dos cílios inferiores também. Maquiagem praticamente finalizada. E agora vamos pro batom, né, gente? Eu tô aqui na dúvida, porque pela minha foto, é um batom meio rosa com bordô, sabe? Tipo uma mistura. Não é nem vermelho, nem rosa. Daí, o que eu resolvi? Eu resolvi misturar esses dois, porque é o que temos para o momento. Este daqui é a cor... Deixa eu ver aqui, ó. 210. E este daqui é a cor 62. Eu vou passar primeiro o batom em bala, mais roxinho, assim, mais... mais rousada. Ou se bem que eu tô achando que vai ficar exatamente... Esse daqui vai ficar exatamente do tom que ela tá, hein? Ó, vou tentar passar só um pouquinho do vermelho aqui no centro. Hum... Ah, não, gente. É só o outro mesmo. É só esse daqui, que esse daqui vai ficar, eu acho que, mais coerente com o que ela tá. Maquiagem finalizada! E aí, gente? Vocês gostaram da make? Acharam que ficou parecida com a make da Rô? Comenta aqui embaixo pra mim. E vocês gostaram dessa ideia de me inspirar em maquiagens feitas por vocês? Que, na verdade, quem teve essa ideia, gente, foi a minha amiga Jessica Make. Obrigada, amiga. Ela que falou, amiga, grava esse vídeo que vai ser legal. Então, obrigada, amiga. E eu também gostaria de agradecer a cada uma de vocês que me mandaram as fotinhas, gente. Eu recebi muita fotinha, fiquei muito feliz mesmo. E se vocês gostarem dessa ideia, vai ter outras versões aqui no canal, tá certo? Lembrando que a listinha de todos os produtos eu vou deixar aqui embaixo, no box de informações. E a gente tem cupom de desconto no site oficial da Ruby Rose, que a mania é vaidosa, tá certo? Bom, tá tudo embaixo aqui pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal se tu não for inscrito. E eu vou ficando por aqui. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Um beijo, Rô. Amei sua make, ó. Espero que vocês tenham gostado.